Quantos momentos bonitos que o dia a dia nos traz Quanta alegria e razão pra viver Eu, você, só nós dois pra que mais Inesgotáveis reservas de amor De ternura, de sonho e de paz Tanta paixão que não dá pra esconder Eu, você, só nós dois pra que mais E quantas vezes eu me pego admirando Certo detalhes que eu conheço muito bem Coisa melhor que você Nesse mundo não tem Coisa melhor que você Nesse mundo não tem Sinceramente eu não encontro nem palavras Pra dizer Porque esse amor é tão demais É tão maior, tão mais além Coisa melhor que você Nesse mundo não tem E quantas vezes eu me pego admirando Certo detalhes que eu conheço muito bem Coisa melhor que você Nesse mundo não tem E quantas vezes eu me pego admirando Certo detalhes que eu conheço muito bem Coisa melhor que você Nesse mundo não tem Quantos momentos bonitos Que a vida nos traz Soisa melhor que você Nesse mundo não tem Pois Also Leila Leila Leila